oi gente tudo bem hoje eu vou ensinar a como desinstalar um aplicativo diretamente da play store mas antes disso eu gostaria de pedir que se inscreva no meu canal bom gente às vezes baixamos algum aplicativo e queremos desinstalar e às vezes a gente não acha ele no celular então tem uma forma de você diretamente na play store digitar o nome do aplicativo e desinstalar eu vou ensinar bom vou na play store digito aqui em cima no campo de pesquisa o aplicativo que eu quero desinstalar eu no caso aqui vou colocar o do netflix eu digito netflix aqui vocês estão vendo ele está desinstalar ou abrir eu vou em desinstalar quer desinstalar todas as atualizações deste aplicativo do sistema android vamos em ok e pronto ele já está desinstalado do celular certo gente espero que vocês tenham gostado até a próxima tchau tchau